Abertura 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 O PT O Bolsonaro teve 58% Desses 500 O PT teve 10 Mas aqui em Nova York O PT só pegou 7% com o Bolsonaro com 64%. O PT já teve muito mais votos e muito mais energia nas ruas. Este ano, dominaram as camisas dos bolsonaristas. Mas, sem o barulho petista, o PT tinha sempre as bandeiras, tinha o vermelho, tinha as vaias. Quando eu ia ver um evento com o Moro, eu estava lá e eles estavam ali para me vaiar e para vaiar outros que entravam lá. Mas, aqui, agora, eles estão muito pacificados e os bolsonaristas ainda não fazem barulho. Não sei se na hora do segundo turno se vai haver uma mudança de volume. Do Lucas de Nova York para São Paulo com o Amorim. Você acompanhou, claro, você acompanhou os programas de governo desses candidatos. Em relação à questão econômica, por exemplo, o que é que você viu? Tanto nas propostas de Bolsonaro, quanto nas propostas de Haddad. O que você achou daquilo ali, Amorim? Bom, Heraldo, elas são diametralmente opostas. Quer dizer, até porque a estratégia de campanha do primeiro turno dos dois, no caso do Haddad, foi apelar ao eleitorado petista mais tradicional. Quer dizer, não foi só houve, obviamente, a estratégia de colar no Lula, mas, além disso, de falar, não, a gente precisa defender os mais pobres e as propostas vieram nessa linha. Algumas, inclusive, que não tem como ser implementadas, como, por exemplo, a ideia de zerar o imposto de renda para todos que ganham menos do que cinco salários mínimos. A menos que ele diga de onde ele vai tirar esse dinheiro, aquilo realmente não parece ficar de pé. No caso do Bolsonaro, é o contrário. Eu acho que uma grande novidade dessa eleição, e não só no caso do Bolsonaro, mesmo no caso do João Amorim, do Partido Novo, é que, pela primeira vez numa eleição brasileira, passaram a fazer parte da discussão propostas liberais de política econômica. No caso do Bolsonaro, quase sempre que ele falava, não, não, a proposta do Paulo Guedes, aliás, chamou atenção que, nessa transmissão que ele fez para o Facebook, quer dizer, quem está do lado dele é o Paulo Guedes, que é para reforçar, mais uma vez, a mensagem de olha, pode ficar tranquilo, as minhas políticas econômicas são sólidas. Mas eu acho que o que vai ser mais interessante é ver o que vai acontecer agora, porque, para o segundo turno, ambos, como estratégia, a única estratégia viável para os votos que faltariam para conseguir se eleger, é tentar trazer um eleitorado mais ao centro. E o discurso de ambos, diga-se de passagem, hoje já vão nessa direção. Mas eu acho que mesmo medidas novas que podem ser anunciadas podem vir mais nessa direção. No caso do Bolsonaro, falando em aumentar o Bolsa Família, com o dinheiro que seria poupado no combate à corrupção, e eu acredito que o Haddad vai ter, o Haddad até mais do que o Bolsonaro, vai ter que dar uma guinada mais ao centro mais radical, porque, caso contrário, ele não tem chance nenhuma. Só o eleitorado do Ciro e da Marina, mesmo que ele conseguisse todo o eleitorado, ele ainda ficaria 3 pontos percentuais atrás do que o Bolsonaro já teve no primeiro turno. Então, para ele ter alguma chance, ele tem que trazer voto do João Amoedo, voto do Meirelles, voto do Alckmin, e a única forma disso acontecer é com propostas mais de centro. São Paulo, Nova Iorque, Londres, Veneza. Quero saber do Maynard. Qual é o... O que é que você viu nesse perfil do primeiro... Qual foi a cara do primeiro turno da eleição no Brasil, Maynard? A cara foi a cara quebrada, né? A imprensa quebrou a cara, os institutos de pesquisa quebraram a cara, os marqueteiros quebraram a cara, todo mundo quebrou a cara, porque foi subestimado o poder do antipetismo, em particular do antilunismo, que nós vimos de maneira muito clara nessa reta final da eleição. Ela se manifestou completamente. Depois de 2016, em que a sociedade já tinha dado uma resposta muito clara aos políticos, exigindo uma renovação completa com o impeachment, houve uma tentativa de restauração, e agora o povo disse não, a gente não quer essa tralha de volta. Nada mais emblemático do que o vexame da Dilma Rousseff, mas isso ocorreu em várias... Como vocês estão falando, há sete horas, coitados, em todas as eleições estaduais, deputado, senador, governo, tudo, tudo de cima para baixo, e é uma revolução, terra arrasada. Eu fico felicíssimo, porque a gente começa do zero a partir do cenário que foi deixado pela população brasileira em 2016, com o impeachment. A gente queria recomeçar do zero. Não recomeçaram, e agora é a chance. Caio, alguns analistas chegam a comparar, principalmente no exterior, mas também no Brasil, o Bolsonaro com o Trump. Você vê alguma relação? Você que está em Nova Iorque? O próprio analista Bolsonaro reforça essa comparação, interessa que ele seja uma onda no Brasil que faz parte de uma onda global, que é, ou seja, um fenômeno mais conservador, de ataque ao politicamente correto, de ataque a nós, jornalistas, uma pujança nacionalista que colide com uma ordem, digamos, ordem liberal global, que foi a ordem erguida no pós-guerra, que ela está realmente atrofiada, e o povo dá essa resposta em vários lugares. A imprensa, os jornalistas subestimaram essa onda nos últimos anos, como lembrou o Diogo. Existe uma preocupação, o que vai fazer o Bolsonaro? Ele fascina hoje o mundo, como o Trump fascinou, da mesma maneira, ironicamente, que o Lula fascinou quando surgiu no cenário internacional, quando ele apareceu na ONU pela primeira vez, logo depois da eleição de 2002. E existe uma coisa muito interessante nessa comparação com o Trump. Enquanto o Trump se arroga um grande entendedor de economia, ele, afinal, é um empresário bilionário, o Bolsonaro, por outro lado, parece que se orgulha de não entender de economia, passando a peteca para o Guedes. E, no geral, o que é muito importante para entender essa onda conservadora é que o mundo tomou nota que existe um movimento conservador no Brasil. Por muito tempo, se havia impressão que não havia. Inclusive, a imprensa pegou muito pesado no exterior, nos últimos dias, com as manifestações do ele não, as manifestações contra o Bolsonaro com o componente feminino, lembrando o movimento mito nos Estados Unidos. Ou seja, foram comparações muito mecânicas. Aí é um perigo você tentar fazer uma associação imediata entre o fenômeno político brasileiro, que é coisa nossa, com outros fenômenos. Eu acredito que é muito mais pertinente uma comparação, que isso vai ser feita no Brasil, digamos, do Bolsonaro, com o chamado homem forte, Esse homem forte está em várias partes do mundo, especialmente do mundo em desenvolvimento, como o Erdogan, na Turquia, e o Duterte, no caso das Filipinas, que é um presidente que está há pouco mais de dois anos no poder e que realmente joga de forma muito pesada no combate à criminalidade e à violência, inclusive com ações extrajudiciais. No exterior é muito comum se comparar o Bolsonaro ao Trump e, na segunda palavra, ao Duterte. Isso vai ser feito de forma mais intensa agora na campanha para o segundo turno da eleição brasileira. Agora nós vamos inverter o Lucas Mendes. Que pergunta. Ô, Merval, depois de ver vocês trabalhando esse tempo todo, e eu fico até achando que eu entendo política brasileira, eu não entendo nada. Na verdade, eu estou até mais confuso agora. Os meus amigos, que entendem, inclusive os marqueteiros, me diziam que, e ainda até há pouco tempo, que quem ficasse com o Bolsonaro no segundo turno venceria a eleição, seria o presidente do Brasil. Essa previsão ainda vale? Você acredita nela? Não, de jeito nenhum. Eu acho ao contrário. Eu acho que vai ser muito difícil o PT virar essa eleição. Acho que vai ter uma dificuldade muito grande para o PT vir para o centro e tentar tirar, porque ele só vai ganhar se tirar eleitores do Bolsonaro. E eu acho muito difícil tirar, porque os eleitores do Bolsonaro estão convencidos de que ele é uma solução. Muitos foram, talvez a maioria foi contra o PT, o antipetismo, mas muita gente acha que ele vai resolver questões básicas que afligem o brasileiro. A segurança pública, esse tipo de coisa, costumes. Ele é um reacionário em termos de costume, um conservador em termos de costume, e encontrou um eco muito grande na sociedade brasileira. Eu acho que dificilmente vai reverter isso. E, além do mais, essa eleição foi muito estranha, mas há certos parâmetros. Nunca um candidato que chegou em primeiro lugar no segundo turno deixou de ganhar. Não há essa história que mostra isso. Então, é difícil você sair do primeiro turno com 40%, 38%, 40% e reduzir depois. Só o Alckmin conseguiu essa passanha de ter menos votos no segundo turno do que no primeiro. mas, normalmente, a tendência é bastante clara de ganhar a eleição. Agora, é claro que é outra eleição, todo mundo diz que é outra eleição, então começa tudo do zero. Eu não acredito nisso. Eu acho, inclusive, que quem tem uma vitória como essa do Bolsonaro, o Lula, em 2006, eu já falei isso aqui, terminou com 49%, ficou arrasado, porque achava que podia ganhar no primeiro turno. Mas, depois, ganhou fácil. Então, eu acho que você entrar no segundo turno com uma vitória dessas, anima os seus apoiadores e chama apoios. Eu acho que vai ser muito difícil ontem, foi muito difícil. Manardi, para você que viu a eleição, pelo menos este primeiro turno, a partir de Londres, qual foi a grande surpresa dessa eleição para você? Que não tenha sido decidida no primeiro turno. A minha expectativa, nas últimas horas, nos últimos dias, é que essa onda que eu já tinha percebido, com todos os instrumentos de que eu disponho, que me levavam a crer, que a eleição seria resolvida logo, agora, imediatamente. Bateu na trave, o Merval tem inteira razão. A gente, como jornalista, eu tenho todo o interesse em manter uma certa expectativa, mas é evidente que acabou. Esse troço não tem mais... Está eleito o Bolsonaro. A gente vai perder três semanas, vai gastar um dinheirão, mas acabou a eleição. Porque você não vira 18 milhões de votos, que é a diferença entre os dois, em três semanas, sem nenhum motivo para isso. Pelo contrário, como disse mais uma vez o Merval, vai crescer. Você vê as cidades nordestinas, por exemplo, as capitais, onde o Haddad, no Nordeste, o Haddad teve uma vitória expressiva, mas em Maceió, o Bolsonaro teve 52%. Em Natal, ele teve 44%. Isso o Bolsonaro, na terra lulista. O Haddad, quando começou a campanha, a minha expectativa é que ele não chegasse ao segundo turno, porque a primeira promessa dele foi tirar o Lula da cadeia. Como é que alguém pode imaginar que pode conquistar metade do Brasil prometendo tirar um criminoso, um corrupto, lavador de dinheiro, condenado pela Lava Jato, que foi a operação que mais apoio recebeu na história do Brasil, tirá-lo da cadeia? Tirar um criminoso da cadeia? É impensável que alguém assim possa obter a maioria da população do lado dele. Não existe isso. De fato, quatro dias atrás, o Datafolha fez uma pesquisa que mostrou que 59% dos brasileiros querem que o Lula fique na cadeia, fique preso. 37% disseram que não, querem o Lula solto. Você vai ver o resultado do segundo turno? Vai ser 59% a 37%. Ricardo Amorim, e você que acompanha os mercados, está sempre de olho nessa seara, como é que os mercados vão amanhecer depois desse primeiro turno? Olha, em êxtase. Eu ainda estou pensando aqui nessa previsão do Diogo para a eleição. Eu espero que não seja o único critério de votação dos brasileiros que seja especificamente querer ou não o Lula na cadeia. Acho que é óbvio que isso é fundamental, que isso é extremamente importante, porque é mais do que a questão, ela é simbólica. Mas, enfim, vai ter festa nos mercados financeiros amanhã por uma razão muito simples. Como foi colocado, tanto pelo Diogo quanto pelo Merval, está praticamente desenhado já o cenário de vitória do Bolsonaro, que os mercados veem um alívio na derrota do PT. Em segundo lugar, o Bolsonaro teve uma eleição bastante expressiva no Congresso, o apoio que ele teve, que dá já para se desenhar, e não só o apoio que ele teve já da bancada que ele elegeu, mas do que deve vir em função do segundo turno. Quer dizer, tem alianças importantes que estão sendo formadas. Hoje mesmo, a gente já teve aqui o governador de São Paulo, o governador de São Paulo, o candidato a governador de São Paulo pelo PSDB, o Dória, o ex-prefeito, já anunciando o apoio ao Bolsonaro. Enfim, o que tudo isso significa é que ele provavelmente está criando uma condição de governabilidade, talvez até melhor do que o que se imaginava inicialmente, o que dá mais chance de implementação de uma série de reformas que ele andou prometendo, potencialmente, a aprovação da reforma da Previdência ainda antes, até dele tomar posse, e tudo isso vai gerar uma euforia. O resultado é muito simples. O dólar amanhã despenca, a Bolsa vai ter uma alta substancial. Caio Blinder, a imprensa internacional reflete esse clima que há na eleição no Brasil? Você nota isso? Ela reflete momentos dramáticos como o dia de uma eleição. Então, se você entrar em qualquer site dos jornais mais importantes do mundo, na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, o Brasil está lá, emplacando a primeira página. Mas eu tenho break news. O Brasil é mais relevante para os brasileiros do que para o exterior. A importância geopolítica do Brasil é pequena. O que realmente aflige, o que interessa na América Latina, digamos, para os Estados Unidos, é Venezuela e México, que é um estado, digamos, fronteiriço para os Estados Unidos. O Brasil não. Esse que é o grande problema que nós temos tendo agora no Brasil. Essa aflição não é incorporada. O que existe muito, por incrível que pareça, é muita indulgência, e vamos sentir isso talvez menos, em relação ao Lula, que é uma personalidade muito bem tratada na imprensa internacional, mesmo na imprensa que não é de esquerda, mesmo na imprensa mais conservadora do Estado, como uma espécie de mártir da situação brasileira. Então, essa situação é muito importante. Já o Bolsonaro, ele realmente é tratado como uma pessoa que está sendo apresentada, agora, ao público externo. E a imagem dela, dele não é tão negativa como se imagina. Na verdade, ele é visto como um sujeito não muito bem preparado, um pouco tosco, mas que teve realmente o feeling para sentir para onde o Brasil queria ir. Nessa parceria da Central das Eleições, nós estamos também com o Jornal das 10 no ar. Lucas Mendes, você quer fazer uma pergunta para o nosso time aqui agora, né? Por favor. Para você, você pode encaminhar a pergunta para mim, que é o seguinte, eu mencionei o Anastasia como a surpresa em Minas, e também foi mencionada a derrota da Dilma. Quais foram as outras duas ou três grandes surpresas desse primeiro turno? Natuza Neri, você tem. Natuza Neri vai responder a essa pergunta de Lucas Mendes. Natuza. Bom, boa noite para todos vocês. Diogo, um beijo para você. Lucas, Ricardo, boa noite a todos. Para mim, as duas grandes surpresas foram o Romeu Zema e também o juiz Witzel aqui no Rio de Janeiro. As pesquisas até mostraram um movimento ascendente de aceleração na reta final, mas teve um ponto em comum entre os dois que eu gostaria de citar, Lucas, que foram os dois debates da Globo. Esses dois candidatos tinham pouco tempo de TV e logo depois do debate, eles acentuaram essa curva ascendente. Logo, eu reputo essa surpresa ao debate da TV Globo nessa reta final. Posso fazer mais uma, não? Pode. Exatamente. O Bolsonaro ficou fora de televisão. Isso se deu muito bem. Agora, ele vai ter 20, se não me engano, 20 minutos por noite. Ele é bom de TV? 10 minutos. Serão 10 minutos no programa eleitoral, Lucas Mendes. Mas vamos então, o Gerson Camarote vai responder. Vamos lá. De fato, ele teve pouco tempo de TV, mas ele usou rede social e mais do que isso. Você teve aqui durante a campanha, num dado momento, que ele teve uma superexposição. E essa superexposição, ela acontece, Lucas, no momento em que ele tem um atentado à faca em Minas Gerais. E isso daí é, eu diria, foi uma grande mudança do ponto de vista de comportamento da eleição. Eu diria que o Bolsonaro chegar até aqui, nesse patamar, a gente já estava discutindo aqui, não foi uma surpresa. A gente já estava vendo ali o andamento, mesmo antes do episódio da facada, a gente já via esse sentimento antilulista, já era falado aqui com muita força. Inclusive, a possibilidade de ter primeiro turno, a gente aqui na Globo News discutia isso com, já tem algumas semanas, essas expectativas de campanha. Agora, a importância do segundo turno, é importante não só para ele falar para a televisão. Ele tem uma comunicação de rede social, que ela é muito eficiente, muito eficiente mesmo. Vamos ver como vai ser isso. de fato, ele já está ali com a equipe, contratando para ver esse programa de televisão, mas no primeiro turno, não existiu contraditório. Praticamente, a gente estava falando aqui, é um monólogo. É preciso discutir projeto para país, programa de governo, ter embate de ideias. Isso tudo ficou muito fora desse primeiro turno. Então, esse segundo turno, eu acho que é fundamental para o país. é um momento até de reflexão do país. Não dá um atestado ali, é lógico que você tem ali o favoretismo do Bolsonaro, pelo índice que ele está tendo, mas não dá também para a população brasileira ali dar uma carte em branco para qualquer político, em qualquer momento, se não houve esse debate necessário no primeiro turno. se tivesse sido esgotado o debate sobre o país, propostas, a própria questão econômica, Miriam estava falando até debate mesmo sobre a área de segurança. Ficou muito claro ali uma versão ao PT, o antipetismo, a gente já falava aqui que a versão era enorme, inclusive, todos os esquemas de corrupção. Então, o Bolsonaro sabe traduzir isso como ninguém, ele tem realmente esse faro para o sentimento popular, mas, do ponto de vista programático, praticamente não se discutiu questões fundamentais do país. Então, esse segundo turno passa a ser muito saudável para a democracia. Ele vai ter, Camarote, claramente, nesse segundo turno, como você falou, principalmente, se expor, porque ele ficou realmente trabalhando na zona de conforto. Isso que é a coisa mais importante do segundo turno agora, é exatamente Jair Bolsonaro ter que se expor para a população, exatamente como a Miriam Leiton estava falando anteriormente, para explicar, por exemplo, qual que é o seu programa para a segurança para o país. Ele encarnou realmente esse sentimento da população contra a violência, mas ele nunca detalhou claramente como é que seria, como é que ele combateria. É muito, muito mais um discurso. E agora, no segundo turno, ele vai ter mais do que a oportunidade, vai ter a obrigação de explicar para a população, já que ele é o favorito para ganhar a eleição, ele tem que explicar para a população qual que é o seu plano, porque, realmente, no primeiro turno, ficou como o Bainage está correto, ficou muito mais uma eleição do PT contra o PT. Agora, eu queria perguntar uma coisa para o Lucas Mendes. Posso, Lucas? Só antes de você perguntar para o Lucas? Ainda não, porque a Andréa Sadia quer fazer uma pergunta também. Só um pouquinho. Oi, boa noite para vocês. Eu queria perguntar, vocês que estão mais por dentro das informações do mercado, o Fernando Haddad, ele está com esse discurso de que ele tem que fazer, na verdade, é uma parte da campanha do Haddad, que ele tem que fazer uma mudança, uma guinada ali do discurso mais ao centro, para tentar convencer ali o eleitorado de que, se ele for eleito, ele não vai fazer nenhuma loucura na economia. Vocês acham que pega, tem alguma chance, inserção? E tem o Ricardo Amorim também, que domina a crise de economia. Ricardo, Diogo, Lucas, principalmente. Caio, para todos. Posso? Não, existe o seguinte, os mercados, no começo, eles apostaram no Alckmin, perderam com o Alckmin e surfaram na onda do Bolsonaro. Os mercados já endossaram o Bolsonaro. Então, o Haddad está chegando muito atrasado para capturar os mercados. Ricardo? Olha, a minha impressão é que isso até poderia colar, mas era uma situação... O que eu acho que não vai colar para o mercado é a possibilidade de vitória do Haddad. Acho difícil que os mercados acreditem que haja uma possibilidade. Mas o que eu vejo, que do ponto de vista dos mercados, vai gerar uma reação otimista, provável até de euforia, é que, em primeiro lugar, o cenário mais provável é de uma vitória do Bolsonaro, e, em segundo, para que o Haddad tenha alguma chance, ele vai ter que dar uma guinada muito forte, o que, por sua vez, reduz as preocupações do próprio mercado no caso de uma eventual vitória do Haddad. Então, nos dois casos, a sensação que dá é que o que vem aqui, ao longo do segundo turno, do ponto de vista dos mercados, parece ser mais positivo do que o que vinha sendo precificado. Mainardi, você já tinha até acenado, você já tinha até conversado. Vamos lá com você. Eu costumo atropelar meus colegas, então, essa gente, essa eleição deixou muito claro isso, não tem a menor credibilidade, não adianta nada o discurso do Haddad dirigido ao mercado, ou o papo com o Geraldo Alckmin. Imagina, o Geraldo Alckmin teve 4% dos votos, não significa absolutamente, ele não representa nada, não representa ninguém, não tem ninguém que siga o que diz o Haddad, o Alckmin. Então, todos esses movimentos não servem para nada. Quando você não está falando com o eleitorado, em primeiro lugar, com o sentimento nacional, que é forte e vai praticamente todo ele na mesma direção, e quando os teus interlocutores e você mesmo não tem a menor credibilidade. A gente chama o Haddad de poche o tempo todo, porque ele é um poche, porque ele não tem uma voz autônoma. Você, Andréia, conversa com esse pessoal aí, sabe que ele fica entre dois grupos que se brigam para moldar o discurso dele. Ele aceita isso, ele aceita que o presidiário escreva os discursos dele e dite toda a campanha, a estratégia de campanha. Então, e no final das contas, quando você vai ver, o único programa que ele tem é tirar o cara da cadeia, é o indulto, é a única coisa concreta que ele apresentou o eleitorado. O resto é papo furado. E os eleitores sabem disso. E o mercado também. Antes da gente a pergunta, que é do Valdo para o Lucas, o Merval, a gente até já discutiu isso aqui. O que faltou para o candidato Bolsonaro ganhar no primeiro turno foi a votação do Alckmin. A votação do Alckmin é muito relevante, sim. Esse major Olímpio, que é um... se elegeu senador ligado ao Bolsonaro e há uma semana, está faltando um Alckminzinho para a gente ganhar no primeiro turno. E foi exatamente o que faltou. Ali, a votação do Alckmin levaria ele para o segundo turno, para o primeiro turno. Lucas, você que é mineiro, Lucas, tal como eu, o que as suas fontes lá de Minas Gerais te contaram sobre essa mudança de cenário, principalmente com a derrota de Dilma Rousseff para o Senado Federal? Alguém chegou a te cantar essa possibilidade? Não. Minhas fontes estão chocadas. A surpresa, inclusive, a surpresa foi dupla, não só com Anastasia, como da Dilma, como é que ela ficou de fora. Então, esses dois candidatos, para mim, essas duas mudanças foram as mais com mineiro, surpreendentes. É coisa meio bairrista. Até a Dilma ficou surpresa. Agradeço a parceria com o Manhattan Connection, Amorim, Mainardi, Lucas, Caio Blinder. Muito obrigado pela participação de vocês aqui na Central das Eleições e também no Jornal das 10. Muito obrigado a vocês. Boa noite. Obrigado, Alceiro. Um abraço. Obrigado. É um prazer. E vamos direto a dados. todos fomos no Jornal das 10. E fomos vâle.